Ei, São Paulo! Dá licença, São Paulo, São Paulo dos cafezais Quero amar uma de tuas filhas, mas não sei a que me encanta mais Corilhas, morenas, paulistinhas sensacionais Ei, São Paulo, terra abençoada, dos botinhos colossais Dá licença, São Paulo, São Paulo dos cafezais Quero amar uma de tuas filhas, mas não sei a que me encanta mais Corilhas, morenas, paulistinhas sensacionais Ei, São Paulo, terra abençoada, dos botinhos colossais Quando Deus me perguntar, que foi que eu fiz na vida Se andei aqui ao léu, direi que vivi adorando as paulistinhas E vou direitinho pro céu Dá licença, São Paulo, São Paulo dos cafezais Quero amar uma de tuas filhas, mas não sei a que me encanta mais Corilhas, morenas, paulistinhas sensacionais Ei, São Paulo, terra abençoada, dos botinhos colossais Corilhas, morenas, paulistinhas sensacionais Dá licença, São Paulo, São Paulo dos cafezais Quero amar uma de tuas filhas, mas não sei a que me encanta mais Corilhas, morenas, paulistinhas sensacionais Ei, São Paulo, terra abençoada, dos botinhos colossais Ei, São Paulo, terra abençoada, dos botinhos colossais